Fala galera! Como vocês sabem, os índios estão ajudando muito o nosso movimento patriótico fazendo pressão tanto com as forças armadas quanto em cima de outros poderes da república E ontem eles continuaram essa pressão não só por terem falado com o presidente Bolsonaro ali na porta do Alvorada mas também porque eles foram visitar o general Vilas Boas na casa do general Vilas Boas e a conversa foi animadora Dá uma olhada nesse vídeo aí e me conte aí nos comentários o que é que você achou Você acha válido essa ideia dos índios irem visitar o general Vilas Boas na casa dele? Ou você acha impróprio? A casa tem que ser respeitada? Deixa aí nos comentários e dá uma olhada nesse vídeo Irá entrar num caos total para ver se nós conseguimos trazer a desordem para reordenar novamente Porque o povo brasileiro não aceita mais eleições fraudulentas e principalmente uma política conduzida por corruptos políticos Peço ao Senhor que nos ajude Fale com as autoridades para tomar as medidas de providência que o povo não aguenta mais Mas o povo vai resistir O Senhor é uma das pessoas que podem contribuir e marcar uma nova história para a nossa democracia, para a nossa política e para a nossa soberania do Brasil Ficamos aqui no acordo da sua orientação também, a nós, principalmente orientação e esperança Para a gente continuar firme e forte em prol da nossa pátria amada Brasil Porque o Brasil, ele merece dignidade E continuar essa vida, continuar honrando o vermelho da parede E se inscreva no canal E se inscreva no canal Obrigado.